O crime aconteceu nessa farmácia que fica em uma galeria, bem no cruzamento da avenida T4 com a T13, no setor Bueno. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento que Felipe Gabriel Jardim Gonçalves chega e sobe a escada da galeria. Felipe Jardim vai direto até a farmácia que pertence ao sogro dele. Essa outra imagem de dentro da loja mostra o empresário João Rosário Leão sentado mexendo ao celular. João é surpreendido por Felipe que entra correndo e dispara várias vezes contra o sogro. Quando a gente ouviu foi quando ele gritou, ele gritou, você acabou com a minha vida, você acabou com a minha vida. Aí na hora meu pai não teve reação nenhuma, meu pai só ficou calado, levantou os braços. Eu que comecei a gritar pedindo pelo amor de Deus não faz isso, não faz isso, pelo amor de Deus eu estou grávida. Aí ele deu o primeiro tiro e eu fui para frente do meu pai, ficar perto do meu pai, só que eu lembrei que eu estou grávida, eu pensei que vai fazer comigo também, comecei a tacar as coisas dele que tinha na frente. João Rosário ainda tentou se esconder, mas não teve tempo. E mesmo com o sogro já no chão, Felipe voltou e atirou mais uma vez contra o empresário. Nas imagens é possível ver que uma filha do empresário que também estava na farmácia se desespera e até parece pedir que Felipe pare de atirar. Quantos filhos você ouviu? Quatro. Eu acho que foram quatro. Depois ele falou alguma coisa e ele saiu calado? Saiu calado, eu saí gritando atrás dele, eu fui atrás dele o caminho todo, ele gritando e ele calado, só foi. Depois de atirar no empresário, Felipe Jardim sai da farmácia e foge em um carro branco. João Rosário Leão tinha 63 anos e também era policial civil aposentado. Ele chegou a ser socorrido em estado gravíssimo e levado para o Hospital de Urgências de Goiânia. Mas a morte dele foi confirmada horas depois. Segundo informações de familiares, toda a confusão que acabou na morte do empresário teria começado no final de semana. O empresário e o gerro Felipe Gabriel Jardim, de 26 anos, que é ex-agente prisional temporário e já foi soldado do Serviço de Interesse Militar Temporário, o CINVI, teriam discutido no sábado, depois que Felipe Gabriel atirou para cima em uma festa junina, onde o empresário estava com a família. Como Felipe estava muito embriagado, o empresário levou o gerro e a filha para casa. Só que Felipe se recusou a ficar em casa e tentou sair de novo. Foi aí que começou a discussão entre a filha do dono da farmácia e o Felipe. A gente chegou em casa e ele falou que queria ir embora. Aí eu fui, estava caixada do carro e falei, não, você não vai embora bêbado assim. E meu pai veio e falou assim, Felipe, dorme aí, não vai assim, não vai bêbado. Revoltado, Felipe, que já responde por três processos por ameaças e crimes contra a mulher, fez uma nova ameaça ao empresário e à namorada. Foi aí que ele começou a gritar comigo e meu pai falou, meu pai nunca tinha visto a cena, porque eu nunca contei para os meus pais. Aí eu fui, aí ele começou a gritar comigo e meu pai falou, bê, você não grita com ela, não. No que ele falou mais alterado, você não grita com ela, não, ele já pegou a arma e atirou para cima. E na mesma hora, eu aponto a arma para a cara do meu pai e eu entrei na frente e ele ficou com a arma na minha cara, assim. Na segunda-feira, pela manhã, João Leão procurou a delegacia e fez um boletim de ocorrência contra o genro. Não se sabe como, mas Felipe Gabriel ficou sabendo e inclusive teve acesso ao boletim de ocorrência feito pelo sogro. Um delegado falou para a gente que ele não poderia ter acesso, mas ele tinha acesso. Ele tinha acesso de alguém, com senha de alguém ele usava. A família recebeu a notícia da morte do empresário no Hugo ainda no começo da tarde de segunda-feira. A namorada de Felipe precisou ser amparada quando recebeu a notícia de que o pai não havia resistido. Depois de receber a informação da morte do empresário, alguns familiares agora vão acompanhar a polícia. Eles devem dar detalhes de como era esse relacionamento entre o Felipe e a família do empresário. A partir daqui, a polícia então começa a juntar o quebra-cabeça para tentar entender o que aconteceu e conseguir prender o suspeito. Ninguém gostava dele, ninguém da família gostava dele. Era aquela coisa doentia, sabe? De medo. Se eu falasse para alguém, a pessoa ia me encorajar a fazer e ele ia matar alguém, entendeu? Ele te impedia de ter relacionamento com amizade ou outras pessoas? Sim, inclusive com a minha melhor amiga, Ana Cláudia. Ele proibiu, ele falou que não era nem para me falar com ela, tanto é que a gente excluiu a rede social e ele me proibiu de falar com todas as minhas amigas, tudo. Como a família também foi ameaçada, já que o suspeito disse que voltaria para matar todos, a polícia civil ficou o tempo todo na porta do hospital. A namorada de Felipe conta que ele chegou a ligar para ela antes e depois de ter matado o pai dela. Me ligou, falou que ia matar meu pai e eu fui correndo atrás do meu pai. Só que no meio do caminho ele me ligou, falou que já tinha matado meu pai e que ia me matar também. Felipe Gabriel Jardim Gonçalves é filho de um coronel da Polícia Militar. Ele é estudante de direito e vendedor de carros. Assim que matou o sogro, Felipe fugiu e até agora não foi preso. Existe aí uma negociação entre o advogado dele para que ele possa se entregar, mas a Polícia Civil já enviou para a Justiça o pedido de prisão preventiva contra Felipe Gabriel, suspeito de matar o sogro dentro da farmácia. As informações, ou melhor, as investigações confirmam que ele não tinha permissão para andar armado. Então, apesar de ele andar armado, apesar de exibir armas, ele não tinha permissão para andar armado. Douglas Fernandes traz mais detalhes. O depoimento durou mais de uma hora. A filha do policial civil assassinado relatou para a delegada detalhes de um relacionamento agressivo que durou cerca de um ano. Segundo a vítima, Felipe Gabriel sempre foi uma pessoa bastante violenta. E devido a esse comportamento, ela tinha medo de denunciar o agressor. Ela disse, olha, doutora, eu nunca denunciei, apesar de sofrer durante um ano, eu nunca denunciei ele por medo, porque ele realmente ameaçava, ameaçava a minha família, meu filho. E não adiantou nada, aconteceu o pior. A mulher também confirmou que Felipe Gabriel não tem porte de arma, como todos pensavam. Ele foi, há algum tempo atrás, policial penal, com aquelas indicações, né, que eles chamavam de CINVI. Mas ele não é mais, portanto, ele não tem porte de arma. Mas como Felipe Gabriel conseguiu com tanta rapidez informações sobre essas denúncias, que podem ter motivado a ira do suspeito? Não tem como esse sistema da polícia, ele é muito seguro. Então não tem como falar esse hackeado. O que a gente acredita é que alguém repassou para ele essas informações. A delegada da Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia trabalhou até tarde para formalizar o pedido de prisão preventiva contra Felipe Gabriel. Segundo ela, colocar o suspeito atrás das grades é uma questão de honra para a polícia. Era o mínimo que a polícia podia fazer em homenagem ao nosso colega. Porque qualquer outra situação seria a mesma coisa. A polícia civil não pouparia esforços nesse sentido. Mas ele foi extremamente covarde a gente ver nos vídeos como é que ele agiu. A vítima estava totalmente indefesa e ele não teve a menor consideração.